Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Nelfit que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralf Manzoni Jr. e falo direto do estúdio do Nelfit. Meu convidário de hoje é Rafael Fulan, sócio da Norte Asset, uma gestora que tem 1 bilhão e 500 milhões de reais sob gestão. Fulan, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Muito obrigado, Ralf. Muito obrigado, Nelfit, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Então, me conta como surgiu a Norte Asset. Vamos lá. A Norte Asset tem três anos e meio de existência e três anos de fundo. A gente, ali nos primeiros seis meses, a gente naturalmente precisa das aprovações regulatórias, formação de time, etc. O projeto começou, na verdade, quando eu estava de saída de uma Asset que eu tinha cofundado anteriormente e estava nesse processo de saída. E Gustavo Salomão, que foi o idealizador da ideia da Norte Asset, me convidou para fazer parte do projeto ali, para ser o braço direito dele na gestão em meados de 2020. E a gente, Gustavo, ele foi tesoureiro do Crédito Suíça durante oito anos, enfim, tem mais de 30 anos de experiência do mercado ali. Então, era um casamento bacana. E a gente conseguiu, acho que, felizmente, trazer um time muito parrudo para fazer essa conjunção com a gente. A gente fala que a business de Asset são simplesmente pessoas. Você é tão bom para as pessoas que você tem, retém e mantém. Ô, Fulano, vocês surgiram em 2020, no momento de muita liquidez do mercado. Perfeito. Depois, o mercado virou, mudou. Como que foi navegar por esse período? Bacana, Alfa. Essa pergunta aí, acho que é excelente, porque realmente foi um pouco disso que aconteceu. A gente começou o primeiro semestre de 2021, que foi quando a gente lançou o fundo. É um período mais de bonança do mercado, de liquidez, de juros a 2%, vindo IPO para lá e para cá. Então, é um período muito positivo para a gestão de ações. E desde o segundo semestre, a gente viu o oposto. A inflação subindo, o juros subindo e, por consequência, a captação em ações, em equities, caindo de forma relevante e perdendo a relevância para a renda fixa. Então, a gente, de fato, teve que mostrar que a gestão ativa nossa fazia sentido e que a gente conseguia defender o portfólio, mesmo em momentos ruins. Infelizmente, durante esses três anos que a gente tem, enfim, de histórico, acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. A gente conseguiu entregar um retorno tanto acima do CDI quanto do Ibovespa. A gente bate o Ibovespa em quase 40%, desde do começo. E o nosso benchmark, que é o yield do Imabê mais inflação, a gente também bate ali desde o começo, que foi muito desafiador. Então, a gente teve que defender a carteira, a gente teve que explorar muito shorts, a gente teve que fazer bastante derivativo. Então, foi um período, realmente, que a gestão ativa, ela teve que se provar bastante para que a gente pudesse entregar esse retorno para os nossos acionistas, para os nossos cotistas, para os nossos clientes. E como foi essa captação? Foi via investidores institucionais ou vocês são distribuídos via plataformas? Perfeito. A gente é também distribuído via plataformas, mas hoje, mais ou menos, apenas 5% do nosso patrimônio, do que a gente gere, está nessas plataformas. Os outros, basicamente, 95% é distribuído entre clientes institucionais, privates de grandes bancos, grandes instituições financeiras e family offices também. Alguns dos mais relevantes do Brasil também são nossos clientes. Então, a gente fica super feliz nesse período que boa parte da indústria teve muito resgate. Nesses três anos, a gente conseguiu sair desses zero para um bi e meio. E em ações, de novo, a gente considera que foi uma vitória dado o período desafiador de mercado. E qual a tese da Norte? A tese da Norte, até eu explorei um pouquinho durante esse período, como eu comentei, não é comprar, pura e simplesmente, ações e boas histórias e carregá-las. É ter uma gestão ativa, uma gestão que a gente tem, assim, essas histórias. Tem empresas e teses que eu posso citar aqui, que estão no nosso portfólio desde o começo do fundo, ou seja, há três anos. Mas também é proteger a carteira, é fazer proteções. A gente tem uma estratégia também que a gente shorteia, ou seja, a gente vende ações que a gente chama de single name, ou seja, muita gente acaba tentando fazer essa defesa por meio do Ibovespa. A gente prefere fazer por meio das ações, especificamente. Se você fizesse, por exemplo, durante o Ibovespa, não teria dado certo esse período. Ibovespa, graças aos bancos e as commodities, acabaram outperformando, acabaram indo melhor do que os cases de consumo doméstico. Então, o que a gente faz e que a gente gerou muito valor nesse tempo é essa questão do shorte também. Então, eu diria que o nosso book, né, ele tem uma parte estrutural, que são essas histórias que a gente carrega para o longo prazo. Uma parte mais tática, que a gente pode operar resultados, M&As, movimentos mais de curto prazo, ou eventualmente uma empresa caiu muito, a gente acha que não merece, vice-versa. E tem essa parte que eu comentei, que é muito enfática na nossa cabeça de proteção de capital do nosso cotista, do nosso cliente. Isso a gente faz muito por meio de, como eu comentei, de shorte, de proteção, de derivativos. Então, você é um fundo long only, mas até certo ponto. Exato. Acho que esse ponto é importante. A gente tem duas estratégias na Norte, tá? O meu long bias, que eu diria que é o flagship da casa, tá? É onde tá a grande parte, né, do nosso patrimônio, né? O patrimônio, eu falo da casa. E tem a parte do long only. O long only é um pouco mais play vanilla, realmente. É um pouco tá mais com prato. A gente faz, obviamente, as proteções pra ele. Mas essa parte toda de short que eu comentei, ela não é possível no long bias. Ela só é possível no... É descoberado, é possível no long only, só é possível no long bias, perdão. Então, essa parte especificamente aqui, que o long bias, ele pode até ser considerado, vamos dizer assim, a gente brinca, que ele é um hedge fund, cujo principal vetor de risco é equities, né? Então, ele tem até essa característica. E você agora, tá comprado ou tá vendido na bolsa? Legal. A gente tá comprado, tá? A gente pode ter uma banda, né, só pra dar uma ideia no long bias ali, que pode variar de 60% a 100%, normalmente. Na verdade, ela tem até uma variação maior de 30% a 120%, mas dificilmente a gente vai sair desse 50% a 100%. Hoje a gente tá no ponto ali um pouco mais positivo, que é 80%. A gente acredita que tem histórias muito boas, a gente acredita que a gente vai passar por um período de ciclo de juros pra baixo, que normalmente é muito positivo pras ações. Então, a gente sim tá um pouco mais otimista. Óbvio que, eu diria, um cautelosamente otimista. Não é estar com o pé embaixo no acelerador, não é comprar qualquer coisa, não é comprar qualquer setor, não é isso que a gente tá vendo. Não é um período de bonança, efetivamente, que a gente tá vendo, como a gente tava destacando no primeiro semestre ali de 2021, não é isso. Mas a gente tá cautelosamente otimista. A gente acha que tem algumas coisas com preços interessantes, com histórias interessantes, que obviamente a gente vai ser um prazer discorrer aqui um pouco mais. Então, antes de você falar de alguns exemplos da sua carteira, o que eu queria entender é o seguinte, que setores você tá comprado, que setores você tá vendido? Perfeito. O setor que eu destacaria, né, obviamente a gente tem não somente a gestão do setor, mas a gestão dentro ali das empresas. Muita gente não tá necessariamente comprado no setor, mas tá comprado em algumas empresas do setor e vendido em outras. Então, vou discorrer disso um pouco mais. Mas eu diria assim, setores que hoje têm um peso relevante dentro do nosso portfólio, o setor de bancos, a gente ainda tem um peso relevante. O setor de utilities, a gente tem um peso relevante. O setor de utilities, assim, muitas histórias ou privatizadas, pós-privatização, ou o que a gente espera privatização. Então, dentro aqui eu posso citar as que já foram privatizadas, como o Eletrobras e Copel, e das que podem ser privatizadas. Eu acho que o grande destaque é Sabesp. A gente já teve Copasa e Semig, mas hoje Sabesp é o grande destaque nesse sentido. Bancos tem um pouco, né, como eu comentei, assim, de inclusão financeira, mas tem também um pouco dos bancos, né, dos legados, né, acho que o Itaú seria o grande destaque aqui nessa cabeça. O Banco do Brasil, a gente acha muito assimétrico também. O setor de baixa renda em homebuilders, né, eu acho que é muito interessante. É um setor também que a gente tá bastante comprado, é um peso relevante. Shoppings é outro peso relevante. Então, destacaria, acho que esses setores são os setores mais importantes aqui do ponto de vista comprado, tá? Do ponto de vista vendido, né, hoje o short nosso, eu diria que tá menor do que o que já foi, tá? Mas eu diria que a gente tem um underweight relevante, né, em commodities, acho que, né, tanto em petróleo quanto em mineração, siderurgia, a gente tem um underweight relevante, né? E aí a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, assim, né, em alguns setores, quando a gente tem um pouco mais comprado, vendido, aí muitas vezes é questão de pares, não é questão ali de tá super underweight ou vendido naquele setor. Já teve momentos que a gente fez isso, né, já teve momentos que, poxa, a gente tava super negativo com o setor de consumo, por exemplo, e fica net short em consumo e assim por diante. Mas hoje eu não destacaria nenhum setor que a gente tá super vendido ou super convicto. Tem empresas e stories que a gente, de fato, não acredita. Você tá mais no stock picker, então, de selecionar empresas. Vamos falar de algumas e acho que tem uma que é a principal que a gente tem que comentar hoje, porque foi anunciada a fusão da Arezzo com Soma. O que você achou? Você tem essa posição, me parece que é uma posição histórica da carteira da Norte. Qual que é a sua visão desta fusão? É uma muito bacana pergunta, até porque foi anunciada hoje exatamente, né, oficialmente, mas, obviamente, vocês, Neofid, acho que trouxeram isso em primeira mão. Obrigado por exclusividade pela gente. Aqui as negociações. Exatamente. Então, parabéns aí até por ser o primeiro a publicar. A gente, de fato, teve um impacto muito relevante no dia. A gente, sim, tem na Arezzo há três anos. Então, desde o primeiro dia da carteira, a gente tem a Arezzo. A Arezzo se encaixa, como eu comentei, naquela parte mais do portfólio, que é uma parte mais estrutural. A gente gosta muito da empresa, gosta do management, gosta em fim das oportunidades de crescimento que a empresa tinha. A gente não tinha soma na época, mas também admira a empresa, o management. Acha que tinha uma questão ali, principalmente da Ehring, que levava a gente a ter um pouco mais de conforto com a Arezzo. A Arezzo não tinha nenhuma marca em turnaround, enquanto a soma tinha um pouco da Ehring em turnaround. Mas, assim, esse é o caso clássico que a gente acha que um mais um é muito mais que dois. Mas, assim, o mercado ficou um pouco com o pé atrás em algumas M&As recentes, né? Natura, Avon, Rappi Vida, GNDi, enfim, a gente pode citar alguns outros, Alpargatas, Roffes, enfim, a gente pode citar alguns outros, né? A gente, o mercado ficou um pouco com o pé atrás. Porque, de fato, não é fácil extrair sinergia, não é fácil M&A, não é fácil incorporar culturas de empresas diferentes. Mas, como eu comentei, a gente realmente acredita que, nesse caso, um mais um é mais que três. Posso dar alguns exemplos aqui de sinergias que eu realmente acredito que essas empresas vão ter. Primeiro, a sinergia de receita. Então, por exemplo, acho que é muito claro que você tem sapatos que podem, por exemplo, ser vendidos nas marcas da Soma. Então, só para dar exemplo claro, quando a Reserva foi comprada pelo Grupo Arezzo, Reserva tinha praticamente 0% de share sobre a receita de calçados. Tudo é basicamente para o vestuário. Hoje é 30%. Então, quer dizer, tem 300 milhões de receita que veio por causa dessa questão de desenvolvimento de sapatos, de tênis. A gente acredita que isso pode acontecer bastante no caso dos dois grupos unidos. Então, por exemplo, as marcas como, por exemplo, Animale, Farma, Farme, a Nativosa, etc., elas podem passar a vender bolsas, acessórios e sapatos. E a gente acredita que é uma sinergia de receita muito grande nesse sentido. É a expertise da Arezzo e vai estar à disposição das marcas do Grupo Soma. Então, na Hering é a mesma coisa. Então, a gente acha que, por exemplo, você tem uma via de crescimento por meio de calçados que você não tinha anteriormente. Isso é uma sinergia de receita. A gente tem, obviamente, sinergia de custos. E aí são diversas que a gente pode citar. Obviamente, tem pessoas, tem processos, tem logística, tem frete, enfim, tem N coisas que a gente pode citar. Tem outras questões, por exemplo, produtivas. Então, a fábrica, a Hering tem um parque fabril, uma malharia muito boa, muito bem desenvolvida e muito eficiente. E ela vai estar à prova, por exemplo, para produzir produtos para reserva. Então, obviamente, existe uma eficiência de custo muito grande, que a gente acredita. Essa reatividade da Arezzo também, a gente acredita que vai encurtar o lead time de boa parte das empresas e das marcas do Grupo Soma no vestuário também. A gente acha outro ponto de sinergia bastante interessante. E o final é o ágil, ou assim, a eficiência, não vou nem falar ágil, mas a eficiência financeira da parte fiscal. Acho que tem um determinado, a MP185, ela veio e acabou prejudicando. Acho que boa parte dos grupos varejistas brasileiros, o Soma e Arezzo, não foi diferente. E com as duas empresas unidas, a gente acredita que há mais eficiência fiscal para se aproveitar. E aí, por consequência, obviamente, fazendo uma estratégia fiscalmente correta, você acaba conseguindo pagar menos impostos, ou de novo, e tudo, obviamente, dentro do jogo, dentro da legalidade, mas acho que o grande ponto aqui é aproveitar o ágil da aquisição da Soma, da Ering pela Soma. Tem 3.6 bi de ágil no balanço ali que podem ser aproveitados. Então, acho que esse, passando assim, pinceladamente, são os principais pontos. Mas tem o último ponto que eu queria comentar, que são pessoas. Que eu acho que você conseguiu fazer ali o melhor time, assim, disparado de criatividade, de management, de gestão, de marcas, né? Acho que do varejo brasileiro, fashion, seja na parte de vestuário, seja na parte de calçados. Então, a parte das pessoas, eu acho que, para mim, é o principal ponto ali também é que isso. Fulano, um número que circulou no mercado, você falou bastante de sinergia, foi de 4,5 bilhões de reais de sinergia. Você acredita nesse número? Eu acho que ele é possível, tá? Eu acho que ele é possível. Agora, obviamente, a empresa vai ter que entregar ao longo do tempo. Eu acho que os investidores como um todo, o mercado como um todo, só vai passar a botar isso na conta conforme as empresas forem entregando esses benefícios, essas sinergias. Mas eu acho que é um número que a gente não pode descartar. E como eu comentei, as sinergias realmente são muito grandes. Tanto a sinergia de receita quanto de custos, a gente pode cortar muita coisa. Então, assim, acho que tem muita coisa legal aí para acontecer dentro desses próximos anos. Acho que é um grupo que vai ficar, assim, é um grupo de varejo brasileiro, composto apenas por marcas. É um grupo que tem, enfim, muita gente boa, como eu comentei, tanto na parte criativa quanto na parte de management. Então, assim, realmente acredito que vai... Foi um golaço, eu acredito nessa tese olhando para frente. Quando o Nelfid publicou a informação de que eles estavam conversando, que um acordo de fusão estava perto, as ações explodiram. Tanto da Arezzo quanto do Grupo Soma. Com o anúncio oficial, as ações caíram, estão caindo. E está mais ou menos igual antes o valor de mercado das duas empresas, do que era antes de as informações de que eles estavam negociando uma fusão tornarem-se públicas. Por que o mercado reagiu dessa forma? Acho que como eu comentei, o mercado está em um modo um pouco mais cético. E, assim, nenhuma culpa ou nada intrínseco ao caso Soma e Arezzo. Como eu comentei, o mercado está um pouco machucado, porque eu ouvi muitas aquisições em M&As onde as sinergias esperadas não foram entregues. Então, eu já dei alguns exemplos aqui. E acho que o mercado está um pouco um pé atrás nesse sentido. Então, está no modo, deixa eu primeiro ver alguma coisa acontecer, algum número ser mostrado, para depois eu pagar na frente. Ou não pagar na frente, vamos dizer assim. Então, eu acho que está um pouco desse modo. Hoje teve um evento público das duas empresas e a empresa não divulgou nenhum número específico de sinergias. Acho que isso, momentaneamente, pode ter decepcionado alguns investidores. Mas, como eu comentei, não muda em nada. Acho que eu vi o estratégico, o viro de longo prazo e os méritos que tem esse deal. Vamos falar de outra empresa do seu portfólio, a Sabesp. Você falou que, às vezes, está, assim, comprado em utilities. Algumas empresas que passaram por privatização, são outras que estão em processo de privatização. É o caso da Sabesp, que existe um plano claro do governo de São Paulo de privatizar a empresa. Não é um risco investir em empresas que estão ligadas a governos que você não sabe o que vai acontecer lá na frente? Perfeito. Eu acho que o teu ponto é excelente, Alfi, e é um risco. A resposta é não ter como negar. É um risco. Você está no risco político, é um risco. E é um risco que não é relevante, a gente não pode mitigar. Exatamente por isso, como eu comentei, a gente está, sim, comprado, mas a gente tem estratégias de defesa para caso a gente estiver errado ou essa parte política efetivamente não se concretizar. Mas o que a gente faz para mitigar esse risco? A gente, obviamente, está em contato com os políticos, ou não os políticos em si, mas, obviamente, está tentando checar todo tipo de informação que possa ou não avançar ou não o processo. Então, acho que esse ponto é muito importante. A gente está ali sempre em cima vendo o que está acontecendo na margem. Poxa, se o Milton Leite, por exemplo, é o presidente da Assembleia aqui de São Paulo, falou alguma coisa mais positiva, negativa, tentamos falar com ele, tentamos falar com outros vereadores e assim por diante, para, de fato, a gente tentar ter uma opinião um pouco mais formal, tanto com a Assembleia aqui de São Paulo, que é muito relevante, porque São Paulo, capital, é o principal, obviamente, mercado da Sabesp, quanto o governo estadual. São Paulo, Tarcísio, Natália, obviamente, e muitas outras pessoas que, obviamente, possam ter essa certa influência, né? E é uma forma da gente mitigar esse risco. O risco existe, mas, como eu comentei, é saber dosar o tamanho da posição, é saber se proteger caso esse risco se concretizar, e é estar acompanhando ali bastante no detalhe com a maior quantidade de informações possíveis. o Gustavo, né, nosso sócio, ele até comenta, né, que a gente faz um pouco de data, assim, data science analógico, né, que é pegando os dados ali e conversando com todo mundo, então é uma forma como a gente, de fato, procura agir. Não é comprar e sentar em cima da posição, como eu comentei, mas é ver se está tudo on track. Mas, desde que foi anunciada a privatização e os planos avançaram, a ação já subiu bastante. Tem ainda muito mais espaço para subir? E o que vocês veem de bom nessa BESP? Perfeito. O investimento. Sim, perfeito. Acho que ela já subiu bastante, como você mesmo comentou, então, assim, obviamente a simetria de retorno era maior lá atrás, mas a gente ainda acredita bastante na privatização, e, assim, tem um ponto que eu não comentei, mas a gente, esse viés político, né, obviamente tem uma questão política que a gente acha que, não só o Tarcísio quer fazer isso, mas ele precisa fazer isso um pouco mais rápido por causa das eleições municipais, né? Lembrando que esse ano, basicamente, o legislativo, ele dura só um semestre, porque no segundo já está todo mundo focando nas eleições municipais. Então, a gente acha que tem uma agilidade, uma urgência para se fazer isso, e do ponto de vista político e para as ambições também políticas do Tarcísio, é uma coisa muito interessante você encher, vamos dizer assim, né, o cofre do Estado e poder, obviamente, aplicar isso em outras coisas, educação, saúde, etc. Então, acho que é uma coisa que, do ponto de vista político, ele quer muito. E aí, obviamente, saber alinhar, né, porque não é só depende dele, mas eu acho que isso ele faz melhor do que outros, né? Então, como ex-presidentes, etc., acho que ele tem um traquejo político um pouco melhor. Estava dando o exemplo do Milton Leite, né, da Assembleia de São Paulo, então, assim, acho que ele já alinou um pouco melhor esses astros. Então, a gente acredita ainda que tem um upside, a gente acredita que a empresa privatizada vale muito mais do que o que ela vale hoje, e aí tem uma questão de eficiência, né? A empresa, ela ainda é muito ineficiente, né, em termos de custos, em termos de processos, e existe uma necessidade também, e aí é uma causa social também que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, com o marco de saneamento que foi aprovado em 2019, você tem uma necessidade de universalização do saneamento. E lembrando que o Brasil, assim, é péssimo, né, em questão de saneamento, então, saneamento e esgoto tratado, por exemplo, estados como Minas Gerais, são estados relevantes, Santa Catarina, etc., tem menos de 50 ou quase 50% de esgoto não tratado, não encanado, né? Então, assim, a gente acha que a Sabesp, de novo, tem profissionalidades, tanto na eficiência quanto para crescer, porque a Sabesp, ao invés de tentar, né, o Tarcísio já anunciou isso também, ao invés de tentar fazer a universalização do saneamento em 2033, ela vai tentar trazer isso, ele vai tentar trazer isso para 2027, 2028. Então, você tem crescimento, que você vai, obviamente, expandir esse capex, esse investimento, você tem uma questão regulatória, que ele vai mudar isso, e provavelmente isso vai acontecer ainda no começo desse ano para ficar mais atrativo esses investimentos, e você tem a questão da eficiência, que é corte de custos, literalmente. A empresa estatal, obviamente, tem bastante eficiência para se ganhar ali do ponto de vista administrativo e gestão. Vamos falar agora, então, de baixa renda. É um bom momento para investir em empresas? Que apostam na baixa renda? A gente gosta da tese de construção civil de baixa renda. A gente acredita que tem... O governo, né, vamos pensar do ponto de vista político, né, assim, ano passado foi um ano que foi... Político de novo. Político. O Dura aqui é político de novo. Mas, nesse caso, eu acho muito menos arriscado, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho do porquê. Ano passado foi um ano que marcou muito, né, as intervenções políticas, né, principalmente nas questões arrecadatórias, né? O governo precisa resolver o fiscal, naturalmente ele vai fazer tudo o que for para melhorar essa arrecadação. Infelizmente, não faz via corte de custos, mas faz via aumento de impostos. E a gente viu que a MP 1185 foi uma MP que afetou muito o varejo. No último dia do ano, a gente teve outra MP, a 1202, né, que é a desoneração da folha de pagamento e também afetou o setor de eventos, né, com a volta do PERS. Afetou, por exemplo, CVC, caiu, enfim, 12% no dia, assim por diante. Então, a gente está pensando, poxa, qual setor o governo vai querer estimular e não pelo contrário. E esse é um setor que gera empregabilidade, né, setor de construção civil de baixa renda gera empregabilidade, gera dividendos políticos do ponto de vista, poxa, você está trocando um aluguel para uma casa própria, né, então, obviamente, é muito positivo do ponto de vista da pessoa, etc. Gera muitos dividendos também com os prefeitos, então, lembrando que esse ano tem eleições municipais. Então, e houve efetivamente, assim, três ou mais medidas, né, que esse governo já fez para esses setores, que foi muito positivo para o setor, né, então, aumentar o cap ali que você tinha, o teto para financiamento, diminuir a taxa e você teve também o aumento de prazo, né, passou de 30 anos para 35 anos. Então, a affordability ali, você consegue incluir muito mais famílias, né, com rendas distintas nesse cluster, né, para esse financiamento. Então, esses três pontos foram muito relevantes para a mudança do programa, melhorou muito a mudança do programa, né, você encaixou, por exemplo, projetos que antes não se encaixavam Minha Casa Minha Vida, e assim por diante, você encaixou pessoas que não tinham renda para comprar uma casa, você encaixou, e assim por diante. Mas, eu acho que é interessante o que a gente está vendo esse ano e ao longo dos últimos dois, três anos, não é só investir no setor de baixa renda e de construção civil, por mais que a gente acredite que esse é um setor muito bom, a gente tem que escolher empresas que executam bem. Isso que eu ia te perguntar, porque o Minha Casa Minha Vida me cita uma construtora, essas são aquelas que investem em segmento premium, no luxo, que não estão apostando. Tem dezenas de empresas, então, quais são as empresas que estão se beneficiando disso? Perfeito. No limite, a resposta é todas estão se beneficiando. A questão é, algumas executam bem, algumas não estão executando tão bem. Então, eu não preciso falar muito, é só olhar a performance das ações desse ano, você pode perceber isso claramente. Direcional e Cury, por exemplo, são empresas que a gente gosta, tem no portfólio, que estão executando muito bem. E MRV e Tenda são empresas que a gente hoje não está preterindo exatamente por conta dessa execução. Então, são empresas que esse ano caem mais de 30% por causa de uma revisão de lucro. esperada para essas duas empresas. Então, de novo, não é, a gente gosta de falar, é difícil de falar, poxa, gosto desse setor ou não gosto desse setor. Tem que entrar dentro das empresas que a gente gosta ou que não gosta. Então, nesse caso, eu diria que Direcional e Cury são as nossas empresas preferidas nesses dois setores. São empresas que executam soberbamente, tem management espetacular, são muito eficientes, muito diligentes do ponto de vista de pagamento de dividendos, de alavancagem, de custos, etc. Então, assim, são empresas que realmente direcionam a cura a gente tem há três anos também na carteira, assim como o Marius, que eu tinha comentado anteriormente. Então, a gente realmente gosta, acredita, acho que tem um vento a favor para o setor e esses são os caras que a gente acha que executam muito bem. Deixa eu falar um pouquinho, então, dos seus investimentos internacionais. Você comentou que são duas, você tem, não sei o que você tem mais, mas duas empresas que eu queria comentar. uma me parece que olhando hoje é uma aposta óbvia, mas eu não sei se vocês tinham uma carteira bastante tempo para a NVIDIA. Ou seja, inteligência artificial explodiu e as ações da NVIDIA também explodiram, chegou a valer um trilhão de dólares. A outra não me parecia óbvia, é o contrário, parecia uma empresa que estava fadada a ser uma empresa relevante, mas que não teria nenhum upside, que é a meta, o antigo Facebook. Então, me fala um pouquinho, por que NVIDIA, por que meta? Perfeito. Vamos lá, a NVIDIA, como você comentou, parece ser um case mais óbvio, a gente tem ela mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. Foi antes do boom, então, da inteligência artificial. Eu vou ser sincero que foi muito próximo do boom. E assim, o fun fact, que coisa curiosa, eu estava numa conferência em São Francisco, que é a maior conferência de tech que os bancos fazem, e tinha dois keynote speakers, vamos colocar assim, um era o Elon Musk, e outro era o Sam Altman, que é o fundador do Chattipity, do OpenNI. E o que me impressionou, óbvio que é anedótico, mas me impressionou aquele momento que a mais demandada, de longe, era do Sam Altman e não era do Elon Musk. E naquela época, para mim, honestamente, ainda era baby steps ali de inteligência artificial e desse boom. Falei, poxa, uma coisa está acontecendo aqui. E todas as perguntas para todos os CEOs e CFOs executivos dessas empresas foram relacionadas a AI, qualquer empresa, Microsoft, Google, qualquer empresa que você citasse. Então, ali a gente falou, poxa, tem algo acontecendo aqui, tem uma transformação acontecendo. Então, estava eu, estava no nosso analista de global também, então a gente falou, poxa, a gente precisa ter exposição a isso. e aí a forma mais clara depois de a gente estudar, de ter exposição a esse tema, era NVIDIA, porque o que a gente aprendeu estudando bastante inteligência artificial é que, na verdade, não há restrição para os modelos, a gente chama de LLM, os Large Language Model, não há restrição para eles efetivamente ou para o desenvolvimento deles em si, nas casas, o que acontece é restrição para o processamento, a capacidade de processamento. Então, quanto maior a capacidade de processamento, maior a maneira como esses modelos eles aprendem e como eles evoluem. e quem faz a melhor capacidade de processamento do mundo o que a gente aprendeu é a NVIDIA. A NVIDIA tem um produto que, quando você fazia o computador lá um tempo atrás, você falava de CPU, você falava, poxa, eu quero Intel, não sei o que, não sei o que lá. Hoje a CPU está evoluindo para GPU, e a GPU, e essa capacidade de processamento da GPU é muito maior, e na GPU, efetivamente, a NVIDIA tem uma vantagem competitiva muito maior. A AMD é a segunda, mas existe uma diferença relevante de uma para a outra. E como eu comentei, todas essas empresas, para não ficar para trás na questão de AI, contrataram muitos processadores, muitas GPUs da NVIDIA, e vão ter que contratar, e vão ter que investir. Então, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, quem você quiser citar, vai ter que contratar e comprar coisas da NVIDIA. Então, assim, é um diferencial competitivo muito relevante que a NVIDIA tem. E só uma anedótica, mas é interessante também, a gente fala, por exemplo, de Guerra Fria, etc. Na época de Guerra Fria, de Russo e Estados Unidos, era uma coisa, poxa, Russo e Estados Unidos, um pegava Cuba aqui, outro, enfim, era esse tipo de coisa, ou era, pô, movimentava militarmente daqui a colar. A gente está vivenciando hoje uma Guerra Fria, só que a gente, muitas vezes, não percebe. Qual foi a única restrição forte, que Estados Unidos fez para a China recentemente? foi impedir ou proibir a exportação da última versão da GPU da NVIDIA. Ou seja, para atrasar o desenvolvimento de AI na China. E essa é a melhor forma de atrasar o desenvolvimento de AI na China, porque ninguém na China tem essa capacidade produtiva, computacional que tem a NVIDIA. Então, a forma da Guerra Fria, hoje você vê nesses detalhes. Estados Unidos não proibiu exportação de nada, proibiu exportação de GPU da NVIDIA. Então, é um negócio assim, então, essa fantástica competitiva da NVIDIA, a gente acha que é estrutural, que ela vai durar mais tempo. Então, enquanto a gente vê essa vantagem competitiva, a gente vai estar otimista com a NVIDIA. Você entrou antes do boom? Entramos em fevereiro do ano passado. Então, assim, a gente pegou, aproveitou uma boa subida. Não foi do começo, não foi um tamanho grande, confesso. Obviamente, olhando pra trás, gostaria que a gente tivesse colocado 10% do fundo na NVIDIA. É óbvio agora. É óbvio agora, mas na época, e assim, detalhe, a gente até se perguntou, porque na época quando a gente foi colocar, 50%. E a gente falou, poxa, já não foi, e por isso que a gente foi um pouco mais conservador. Mas desde que a gente colocou, já subiu mais de 100%. Então, assim, realmente é uma empresa espetacular e ela tem um diferencial competitivo muito relevante. Agora, por outro lado, a meta, o antigo Facebook, era exatamente o inverso. Posta errada no metaverso, atrasada a inteligência artificial, muita gente falando que o Facebook era coisa de velho, perdeu pro TikTok. Sim. E de repente, eles estão anunciando o primeiro dividend da história, ação subindo, lucro em alta. O que fez vocês apostarem na meta? É bacana, acho que essa pergunta é muito relevante, porque é o que você falou, diferentemente da NVIDIA, que era um winner claro, a meta não era o winner claro. E pelo contrário, estava sofrendo, acho que tem um ponto também que era muito duvidoso, era a questão do TikTok. Você estava com um concorrente, talvez, que você não tinha anteriormente. mas só assim, dando um step pra trás, se a gente for olhar a história do Facebook, agora a meta, mas enfim, olha a história do Facebook, várias vezes eles foram ameaçados, e eles, eu falo Zuckerberg e companhia, eles tomaram medidas ali que foram espetaculares. Então assim, só pra voltar um pouco pra trás. Quando ele viu que o Facebook estava um pouco, às vezes ultrapassado, eu tivesse isso que você está comentando de velho, ele viu que estava surgindo um negócio que chamava Instagram. Ele foi lá e comprou o Instagram. Aí, depois, ele viu que surgiu o Snapchat. Aí ele viu que o Snapchat, pô, podia ser uma ameaça, o que ele fez? Foi lá e lançou o Stories do Instagram. Aí ele viu depois que surgiu o TikTok. Ele foi lá e lançou o quê? Lançou o Reels do Instagram. Sempre copiando. Sempre copiando ou adquirindo, né? Ele adquiriu o Instagram, adquiriu o WhatsApp, que foi obviamente um golaço, né? Na época parecia caro, né? Ele pagou quase 19 bi na época e parecia caro. Tudo que não tinha receita. Tudo que não tinha receita nenhuma, então, assim, ele, na época todo mundo chamou ele de louco, taxou ele de louco, assim como pagar um bi no Instagram, falou que na época também era uma loucura. Então, assim, o Zuckerberg e o management do Facebook sempre fizeram movimentos defensivos e sempre conseguiram defender isso. Agora, o que eles se perderam, vamos dizer assim, nesses últimos, se for voltar, não um ano pra trás, mas de um a três anos pra trás, essa história do Mertaverse realmente foi uma coisa que eles mesmos, acho que reconheceram que perderam um pouco a mão ali. eles estavam investindo num capex absurdo nessa história do Mertaverse sem uma receita que fosse correspondente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa empresa é tão grande e tão, assim, poderosa em todos os sentidos que a gente está falando. É uma empresa que hoje vale mais de um TRI também, não, um TRI 200 aproximadamente, de DOL, né? Está falando do PIB do Brasil, né? É um negócio, assim, surreal, né? Então, assim, é uma empresa que ela tem uma capacidade, né? É, assim, realmente muito grande e tinha, vamos dizer assim, um potencial pra corte de custos muito relevantes. Então, houve uma mudança do management de literalmente falar assim, estou gastando muito, não estou sendo eficiente, vou passar a ser eficiente. Houve essa mudança de discurso e a mudança, efetivamente, de gestão. E, a partir de um ano e meio pra trás, eles começaram a pôr isso em prática. Então, todos esses excedentes que eu estou comentando de gastos com o metaverso, eles foram cortados. Todos os excedentes, né, de pessoas, etc, cortaram uma boa parte da workforce. Então, assim, eles ficaram mais lean, mais eficientes. Até nesse call agora, o último que teve, o Zuckerberg mencionou várias vezes como ele estava feliz, né? Ele estava happy de ter uma empresa mais lean. Ele falou isso várias vezes. Então, assim, acho que ele mudou esse foco do Gu, de tentar dominar o mundo, de tentar fazer o metaverso pra, assim, poxa, deixa eu botar o pé no chão, deixa eu cortar custos e deixa eu entregar lucro. E o que a gente acha hoje olhando pra frente, né? Obviamente, a meta subiu muito, né? Até o resultado na sexta-feira a missão subiu 20%, né? Um pouco mais até. Então, a gente acha que essa é uma empresa que ainda mistura duas coisas que são muito legais. Normalmente, você tem ou growth ou value, né? Ou uma empresa é barata e cresce pouco, ou uma empresa é cara, mas cresce muito. No caso do Facebook, né? Da meta, hoje você tem uma empresa que cresce mais de 20%, né? Se você for compilar o Kager aí dos próximos anos, mas ao mesmo tempo ela paga 8% de yield, né? Ou seja, 8% de dividendos, né? Então, assim, é muito interessante, né? Você consegue ter ao mesmo tempo um play de value e de growth. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito raro. Muito raro. Então, a empresa que a gente acha extrema qualidade e outros pontos animadores foi, que eu posso citar do resultado que a gente ficou muito otimista com também, foi o seguinte, o crescimento de receita na China foi interessante, o que mostra que ela está conseguindo concorrer com o TikTok e a monetização do Reels, que era outra dúvida também, porque uma coisa é você lançar o Reels e contratar com o TikTok, outra é você conseguir monetizar o Reels. Também veio números animadores. Então, a gente acha que tem uma empresa que negocia 16 vezes preço-lucro para 2025, uma empresa dessa qualidade, uma empresa desse tamanho, uma empresa com esse domínio na parte de advertising e sem contar a AI que a gente acha que ele pode fazer muita coisa interessante também. Então, assim, não sou otimista com o metaverso, não acho que tem muita coisa para fazer aqui, mas acho que eles mudaram esse discurso de novo para eficiência, para pagamento de dividendos, para uma estrutura de capital mais... E outra coisa que você pode pensar, se ele está comprometido com essa política de dividendos, ele não vai gastar à toa. Então, acho que foi mais um bold message que ele não vai gastar tudo com o metaverso ou não vai gastar rios de dinheiro com o metaverso. Então, acho que toda essa ótica nos leva a estar otimistas com o meta. Acho que esses são os dois principais cases lá fora. A gente tem Uber também, que é uma história legal e que a gente tem oposição, mas acho que esses são os dois maiores, meta e Vite. Legal, Fulano. A gente está chegando ao final. No final, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Olha, eu gosto muito de esporte, tá? Então, eu vou citar aqui Ayrton Senna, Djokovic Nadal, Cristiano Ronaldo. E assim, só resumidamente, literalmente, porque eu acho que o esporte ele necessita de uma conjuntura de determinação, de foco, né? E ele te ensina a perder várias vezes, levantar das derrotas. Então, eu vou citar isso. Não vou nem te perguntar se é Messi ou Cristiano Ronaldo ou Cristiano Ronaldo. É, mas você sabe que, assim, mas só é engraçado, eu admiro muito o Messi também, mas assim, o meu ponto é, eu me identifico mais, porque eu não citei o Federer, por exemplo, né? Citei Nadal e Djokovic. Eu me identifico mais com pessoas que nasceram com menos talento e construíram aquilo por treinar, assim, muito. E é a percepção que eu tenho do Cristiano Ronaldo. Ele não é um cara, pô, é um cara que com oito anos ele pegava peso e treinava pedalada para ser mais rápido. Então, assim, eu realmente admiro isso. E o Nadal é a mesma coisa. A força bruta dele que é uma coisa impressionante. O Nadal é décito. E ele aprendeu a jogar com a mão direita, a mão esquerda, justamente porque seria mais difícil para os adversários. O tio dele, Tony Nadal, fez isso. Então, é assim, o Djokovic, pô, quando era pequeno, caía bomba na cabeça dele lá na Sérvia, em Belgrado. Então, assim, são histórias realmente que eu acho que são inspiradoras. E esse ponto, que eu acho que é parecido com o ponto fundo, quando a gente está lá gerindo, tem muitos dias que são horrorosos, tem muitos dias que você erra e você precisa levantar. E eu acho que o esporte te ensina muito isso. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu gosto, assim, por mais que tenha uma ou outra, vamos dizer assim, polêmica, eu gosto muito do Mohamed Yunus, do Grameen Bank, até pelo ponto de vista social, né, que ele tem. Então, assim, eu acho que não basicamente ele faz as coisas para se enriquecer, mas eu acho que ele cria oportunidade para outros. Então, é o que eu sempre falo, o social, ele não pode apenas dar o peixe, ele tem que ensinar a pescar. E eu acho que o Mohamed Yunus e o Grameen Bank fazem isso com o microcaduto e microfinance. Então, é uma história que, de novo, por mais que possa ter alguma outra controvérsia, eu acho que é bastante inspirador. Um erro? O erro que eu acho que eu sempre comento, assim, de vida profissional é acabar se levando muito a sério, né. O Salomão que sempre fala isso, o Gustavo Salomão, o nosso sócio aqui, muitas vezes, você, como gestão de recursos, você se levar muito a sério, você fala que um dia você gostava daquela empresa, você nunca poder mudar de opinião, ele te leva a cometer vários erros, né. E eu acho que isso, a gente, na Norte, a gente faz com mais, a gente pensa muitas vezes e se permite a mudar de opinião. Mas, óbvio que a gente já cometeu esses erros, né. Então, assim, erros, por exemplo, de se insistir muito em IPOs, né, ali, principalmente naquele período que eu comentei no começo do fundo, eu diria que foi o principal erro nosso aqui, talvez, da história ali da Norte durante esses três anos. E o acerto? O acerto foi empreender. Então, assim, acho que eu passei dez anos ali da minha carreira basicamente em banco de investimento, passei por três instituições de banco de investimento e acho que o maior acerto foi decidir sair, né, dessa carreira, decidir sair desse certo conforto de salário fixo alto, etc., e ter dor de cabeça de empreender. Primeiro, confundei uma gestora anterior, que também foi bastante sucedida, e agora Norte. Então, assim, acho que esse foi o maior acerto. eu não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, acho que foi uma decisão muito acertada, me ensinou muitas coisas. Acho que você constrói, você é muito mais efetivo, muito mais produtivo, fazendo o teu tempo e não perdendo tempo com muitas vezes burocracias, etc. Acho que isso é muito, muito relevante. Então, empreender, acho que foi o maior acerto. Um livro? Eu gosto muito do Paixão Criativa, do Bernard Arnault. Acho que é um livro muito legal. Então, assim, a gente, como a gente está falando nesse momento de Somia Rezo, eu acabei me lembrando desse livro, porque realmente é um livro muito bacana. Ele também é uma pessoa super empreendedora, mais empreendedora, super bem sucedida, uma pessoa inspiradora, e ele conta um pouquinho da história dele, da visão dele em marca, em brand, etc. E acho muito legal que a moral da história do livro é o seguinte, muito rapidamente, você, talvez a NVIDIA perca esse edge em algum momento, talvez a Microsoft não seja a melhor de software em algum momento, talvez surja algum iPhone ou telefone que seja melhor do que o da Apple, mas as pessoas sempre vão querer vestir marcas, marcas de luxo, marcas de uma bolsa, um sapato, um relógio, um óculos, então, assim, isso é resiliente, é perene, então é um pouco disso que ele ensina no livro, esse valor da marca. Isso eu acho muito, muito relevante, porque a gente já viu vários impérios que foram e derrocaram. Esse império da marca acaba sendo um pouco mais resiliente do que tecnologia, por exemplo. e fulano, por fim, um hobby. E como eu comentei, eu gosto muito de esporte, então é tênis e futebol, tanto jogar quanto assistir, eu diria que acaba sendo bastante inspirador e eu gosto demais, faço muito, gosto demais, viajo bastante para a Vejô, realmente gosto demais, então, eu diria que esportes e esses dois que são os principais. Fulano, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, conhecer um pouquinho da história da Norte e dos seus investimentos. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Este foi o Café com o Investidor, eu conversei com o Rafael Fulano, ele é sócio da Norte, a Asset. Você pode assistir este programa nas páginas do Nelfeed, nelfeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Você também pode assistir este programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio. e até o próximo episódio.